É muito legal, né? Isso aqui é uma bacia que vai reter só essa aqui, 150 milhões de litros já. Nós estamos com a pronta já aqui em cima, que é o Lareira Marimbondo, já retém 60 milhões de litros. Aquela que está lá, ela é mais esporta, retém 15 milhões de litros. Então, quando eu disse aqui no início do meu mandato que o Vilarinho era responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do prefeito. A obra está aí, uma pena que o que aconteceu, né? Porque nós temos ainda um financiamento, nós ainda temos um financiamento que eu vou trazer de volta, vou pôr de novo na Câmara. Então, o que nós esperamos, sinceramente, é o seguinte. Isso aqui, nós queremos tirar essa região tão importante e tão legal, que é Venda Nova, do mapa da página policial, da página da tragédia, da página que fez parte por 40 anos da história de Belo Horizonte. E se Deus quiser, depois dessas grandes obras, isso aí vai acabar. A obra desse vulto, talvez, de contenção, seja uma obra do Brasil hoje, o conjunto dela, é uma obra que demora, entendeu? Ela demora, é projeto, tem que ser bem feita, enfim. O que nós estamos fazendo, o que nós fizemos lá, é outra etapa de contenção. Belo Horizonte tem uma topografia muito ruim, então nós temos que saber que isso aqui é uma constante. Isso é uma constante. Ah, não aparece, não aparece, está todo mundo aqui, porque eu vim visitar, mas está aqui, está pulmo, ninguém viu o que está acontecendo aqui dentro. Todo mundo só lembra da obra quando ela está aos olhos de toda a população, retendo água, como foi o gato. Não está resolvido ainda, mas a partir do ano que vem, a palavra, é claro, funcionou, funcionou. Todo mundo viu até agora, todo mundo viu, mas não está pronto, não está pronto, e vai ficar pronto, é no final do ano que vem, para o início do próximo, e vamos retendo água, retendo água e acabando com essa tragédia que abate Belo Horizonte, porque aqui sim, é um problema só de Belo Horizonte, Belo Horizonte está resolvendo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto